Cadê você? Que eu não consegui te esquecer Preciso te ver Só pra começar tudo outra vez Cadê você? Que eu não consegui te esquecer Preciso te ver Só pra começar tudo outra vez Quero seu amor Quero seu amor Quero seu amor Tudo aquilo que você me ensinou Foi tão bom que aprendi a viver A paixão que você resolveu Ninguém conseguiu resolver Só o seu amor 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 Só o seu amor